Quer ter uma conta 100% upada no GTA 5? Adquira agora mesmo com Amorim Mods, ou melhor, eu mais completo conta do GTA 5 Online para todas as plataformas. O contato dele está na descrição deste vídeo. Pronto galera, vamos lá. O vídeo ficou um pouco longo, aí eu vou tá fazendo agora a segunda parte aí pra vocês. Vamos lá THC. Bora galera, vai puxa o bando que eu não sei onde que tá o carro não. Vamos lá. Então galera, eu mandei mensagem lá pro Matheus BR, ele prestou a saber o dele lá, deixou lá no Lava Jato pra gente pegar. Deve ter algum funcionário dele lá. Vamos lá. Ai ai cara, tá louco, tô cansado. Pode. Tá de boa aí? Time. Eita. Tá de boa? Tô. Tá dormindo? Sem se namorar bezerro. Malu. Alô, pequenininho, passando que nem louco. Ele não é rico, cara. Quanto é você? Tá na escuta aí? Ei, ei, tô ouvindo você não tá falando nada ali, mas pera aí. Tá maluco? É THC? Eu nem vi, cara, o sinal, tô porra, tô cansadão, velho. Sabe que eu tô jogando muito, mano. Tô pirando aí com a Black Friday, ei. Você riu? Tá, mas só tem só a loja de roupa e uma mecânica. Só? Sabe o que eu passei no sinal ali? Aquele sinal não tem radar não, cara. Tá, acho que você é bobo? Eu sei o sinal de aquele que tem radar, eu acho que não tem, né? Tá louco? Dua! Olha, ele já deu de noite. Olha aqui, é ali, olha aqui. Vai dar uma olhada em. É aqui, olha. Fora! Para de senhor! Olha lá, só dá, olha lá. E quem que vai levar a sua moto de volta? Acho que eu vou deixar aqui mano, depois eu vou me buscar Vou ter que trazer aqui a saveira Ah, deixa aí, deixa aí Deixa aqui Deixa aqui não mano, deixa aqui atrás Vai atrás Eu sei, que escondidor Vamos lá Traga o Dino aí pra gente te ajudar Bora Dino, entra aí A casa é longe pra caramba Vai lá, vai lá, segue lá Ainda bem que tu vai segurar no espeto da logo Tá ligado, Jeff Agora ele vai Tu vai no churrasco bater o churrasco dele Vai também Dino, vai também Dino Ah, sei não, ninguém me chamou Bora, bora Dino Bora, pô E aí na hora Se tiver disponível A gente vai, velho O Dino É meu vizinho, né cara Só falar pro teu pai Teu pai Teu pai fechamento O coronal é fechamento Então Fica de gostei Só não bebê muito, cara É, cara Babu de você ficar louco, 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 louco de refri Muito louco, 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 louco de refri Pode crer, mano O THC, fica de atividade Aquele bagulho Tá roubar, né? É, vamos lá Aí tu tá com o carro dos outros, né cara? É Olha lá Eu definei tudo Matheus Sobeli, vê esse vídeo aí Eu tô fudido Tá vendo ele, né? Ele vai comentar, filho Ele vai comentar, filho É muito louco, 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 louco de refri Pode crer, mano Carro moleque Ficamos Esse carrinho dele é turbo, hein? É, esse aí, é Meu nome é turbo Meu tô com turbo Só não sabe como esse que eu trabalho com ele, né? Na Uber Eu não posso ficar, acho que é galerão, não Tem que ver pra botar um kit gás, cara Será que o cara lá arruma uma, né? Tá lá lá na oficina Ô... ô... Ô Jimmy OI Fica aqui, fica aqui Vou até buscar, vou tirar a lona aqui O carro tá aqui Pronto galera, eu peguei o carro aqui Deixa eu abaixar os vidros Vamos lá Já colocou as coisas lá? Deixa o divo levar teu carro, cara Porque eu não vou levar o meu carro É, já tá de noite quase de madrugada É, já tá quase amanhecendo, cara De noite aí Vai lá, D É, não tem a polícia não Sabe dirigir, né, Jimmy? Eu não sei Eu só vou ver Marca lá, Tegas Cadu isso? Vou marcar aqui, caralho Caralho, será que o Jimmy vai fazer merda lá, não? Liga a perna aí, cara Vai ficar com ele na AdSanti Jimmy, Jimmy Oi Tá me ouvindo aí? Tô Ralou um pouquinho aí Não, cara, é É, eu vou parar aí embaixo Onde vai? Vai me seguindo Demorou, vai devagar aí Vai, vai, vai Cuidado, hein, Jimmy Se tu vai bater com esse cara no teu cara vai matar a gente É, e a gente vai te matar Vai para aqui, que aqui é um trânsito fodido Bora, bora Caralho, é o Jimmy com a porta aberta do Peugeot Pera aí, vou dar uma porrada nesse moleque, velho Ei, caralho Bateu o carro Pera aí, pera aí, pera aí Caralho, sabe dirigir não, Jimmy? Porra Vai devagarzinho, Jimmy Ah, não arranhou não, não arranhou não Ah, é? Foi sorte, ó, tu raspou aqui, ó Vai que essa hora não tem nada não, bora Mano, se a polícia for atar, então flui, dito Ah, não tem nada não Parou já no sinal não Eita, fora que os caras para, eita Eita, aí tem que parar, né, velho Caralho, caralho, Jimmy Tá aqui, tá aí, mano Acho que não ralou não Ô, Jimmy, não vem me acompanhar não, Jimmy Vai sozinho, meu Deus Alô, meu carro todo, não ralou aí, Jimmy Cadê? Caralho, alô, mano Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu inteiro, filho? Cadê o meu inteiro, essa porra de ferro aí, não quebra nada Calma, Jimmy, espera aí, espera aí Mais aqui pra mim, mais aqui Tem uma aula aqui, cara Ó, tá fazendo assim, ó Primeiro passa a primeira, devagar, depois segura Calma, velho, calma, para aqui Porra Olha que eu tô fudido com esse moleque Olha meu carro, ele tá no meio da rua, velho Cara, todo precoce, mano Vai, vai, vai devagarzinho, cara Vai devagar, velho Vai devagar, velho Ele tá louco de refri esse moleque, velho Ô, ô THC, tem mó cara de drogado, mano Eu tô ouvindo, tá? Eu tô ouvindo Mano, mano, prefeitura não vai pegar Se fosse Didi, velho Abusou, tá aí, mano Se vai lá, tá fudido Bora, bora, bora Bora, bora Aqui não dá pra passar Aí, passa aí no corredor aqui, ó Pera aí, deixa eu dar uma rezinha aqui Sai aqui, ó O carro é baixo Acho que já chegou, velho Já chegou aí, Jimmy Cadê o Kiko? Ainda não, ainda não Tô chegando Ele tá perdido, eu acho Para no sinal não, Jimmy Vai lá, o cara lá já era O pai dele não sabe onde é É, ou já morreu lá O pai dele acho que é dono de várias É dono não, ele trabalha, né Pra corretora, né Dona, não é casa do pai dele não, rapaz Ele só trabalha, cara É, aí é como se fosse, né Aí, vamos fazer a mudança, parceiro Ih, ralou ali, ó, teu carro Pô, você tá zoando com o meu carro, hein Na moral, eu vou tirar do teu salário Dá nada, não Eu não ralei, não, cara É aqui que é O Dino, esse mês já não recebe nada É, já veio meu carro aí Já vou dar ralão pra tua oficina, mano É, só ralou um pouquinho aqui na frente Ah, mas tem que pulir, ó Olha lá o que ele fez Olha lá Caramba Ah, só dando cascudo Eu vou trazer a moto já, né Dá um cascudo, dá um cascudo Eita, menina, não, porra Ô, Jimmy, calma, Jimmy Para, 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 para Se for fazer isso, o seu pai vai dar merda Vai dar merda Saiu o opus da cara dele Bora tirar as caixas aqui, cara Eu vou saber, eu vou botar aqui no chão Eita Para, Jimmy Eu e o soco Para, para Vamos tirar as caixas aqui dessa vida Porra, mano Vai dar mó trampa, hein Bora ter que botar essas roupas Eita Eita Caramba, mano Por isso que a caixa aqui tá abaixo E aí é baixa, né, mano É, já é baixa com essas caixas, então Bora botar tudo lá dentro com a roupa Bora, bora Galerinha, deu mó trabalho aqui, ó Montar uma cama nova Tá bagunçada aí Que a gente dá uma descansada Armário É Guarda-roupa aí Botamos aí um... Más comida na geladeira, né Vou beber até uma cervejinha aqui, Pacerote Pronto, galerinha Vou finalizando o vídeo por aqui Se inscreve no meu canal Dá like no vídeo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal do THC aí Que vai tá na descrição Acompanha lá a série E é nóis, valeu É top E teve a participação hoje aí do... Do Lucas Dá salve aí, Lucas Salve, galera É nóis, valeu Fui Fui Tão solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda dá por fim A vitória vai chegar Tão solta essa DJ E...